Olá, aventureiros e aventureiras da D1, Tyron aqui de novo, e hoje vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que ficou as horas, conquistas e tudo mais do Dungeons & Dragons Chronicles of Mistara, que na verdade são dois jogos, né? O Tower of Doom e Shadow of Mistara, eu acho que é o nome dos dois. Já joguei esses dois em live aqui no canal, do início ao fim, completo dois videozinhos separados, vou deixar os cardzinhos aí em cima pra quem não viu ainda ver, mas como eu já joguei os dois, e já fiz vídeo dos dois, e já fiz tudo que eu queria dos dois, eu vou desinstalar, né? Pra não ficar um jogo pesando no PC. Em breve vou fazer a mesma coisa com o Dragon's Dogma também, que eu já joguei todinho no canal do início ao fim, também vou deixar o cardzinho aí pra vocês, pra vocês verem também. Tá o gameplay completo até zerar e ele tá todo em português. Então, eu vou desinstalar, só que aí eu vou mostrar pra vocês o que é que deu de troféu, o que é que deu de conquista e tudo mais, antes de desinstalar, porque aí, quem tiver curiosidade, principalmente mostrar também os tesouros que tem no jogo, ilustrações que liberam de D&D, tudo que é interessante. Pra ver o que vocês vão gostar também. Mas, antes de começar aqui, galerinha tá por aí de sempre, gosta da RPG, deixa o like, não for inscrito ainda, se inscreve no canal pra se tornar mais um aventureiro, aventureira da D&D oficialmente, beleza? Compartilha o vídeo pros seus amigos conhecerem o canal também. Bom, então, o jogo tem o que? 47 horas de jogo, 23 de 24 conquistas, eu não vou fazer a última conquista, que é a conquista de pegar todos os tesouros, papapá, não sei o que, realmente não me interessa. Eu fiz enquanto eu fui jogando, tá aqui, ó, vem minhas conquistas, só falta uma conquista, conquistar todos os tesouros. 0,6% dos jogadores do mundo todo fizeram ela. E eu serei um dos que não vou fazer. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu comparar com as conquistas do mundo, de todos os jogadores. Aqui à esquerda é a conquista e aqui à direita são as que eu tenho. 23 de 24, o jogo 96% completo. Matar 30 inimigos de qualquer tipo, subir pro nível 5, completar desafio, completar desafio, completar todos os 3 desafios, completar um desafio, zerar, chegar no nível 10, matar 300 inimigos, jogar o Tawelf Doom, não, completar o Tawelf Doom, completar os 3 desafios do Loot Master, pegar mais de 10 mil em dinheiro, completar todos os desafios do modo desesperado, partes de monstro, completar todos os desafios do mago, matar mais de mil inimigos de qualquer tipo, isso aqui já são os raros, né? 10% dos jogadores fizeram, 6% fizeram, 6%, matar mais de mil inimigos, apenas 5% fizeram, completar mais 3 desafios, apenas 3% fizeram, paralisar a quantidade X lá de inimigos, só 3% fizeram, a gente fez, completar o desafio dos pétis do zoológico, a gente também fez, 1%, chegar ao 20º nível, 1%, a gente chegou, completar todos os desafios do Tier 2, todos os desafios do Tier 1, completar todos os desafios, 0.8%, menos de 1% dos jogadores do mundo completaram, e a gente completou. E esse último aqui, que eu não vou fazer, que é pegar todos os tesouros, e todos esses troféus que eu fiz, fui jogando o jogo, mas esse negócio de pegar todos os tesouros, eu tenho que ir jogar, em vez de ir jogar, eu tenho que ir procurando os itens, um por um, indo num lugar específico, procurar na internet onde estão os tesouros e tal, e para mim isso aí já não é divertido. Claro que eu falo que eu fiz jogando, mas eu tive que me focar para fazer, né? Escolhendo o personagem certo e tal, indo fazendo a movimentação certa, as coisas certas, para bater esses troféus todinhos. Mas isso aqui de catar item nunca chamou minha atenção, então fica por isso mesmo. Deixa eu mostrar no jogo as ilustrações e os tesouros que tem, que é legal. Principalmente as ilustrações antigas de D&D, de design antigo, de criatura, para vocês compararem com hoje em dia, como é que é diferente. Pronto, eles são dois jogos, né? Tá no Shadow of Armistar e você pode ir para o Tower of Doom também. Mas aí os tesouros, as ilustrações e tal, tá tudo junto. Aqui os desafios que eu falei para vocês, tá tudo completinho. E tem os desafios por categorias também, por classe. Aí vamos lá. Isso aqui tudinho que você compra, como é que você está vendo que tem 100 VP, que são os cristalzinhos que estão ali no centro. Cada baúzinho desses você paga 50, desses diamantes para abrir. E cada um deles eu fui abrir, fui ganhando esses diamantezinhos, fazendo as conquistas de abrir todos. essa lamanda de fogo. Aquelas ilustrações classiconas. O que faltou aqui foi poder passar de uma imagem para outra, sem sair. Aí você tem que entrar, sair e passar na outra. Sai um gnome. Esse gnome, essa ilustração, eu tenho certeza que é do D&D 3ª edição. Eu vou passando rápido, porque se vocês quiserem ver detalhes, é só pausar o vídeo e ver detalhes da ilustração. Esse aqui é o infernal mesmo. Isso é a ilustração de 1ª ou 2ª edição do D&D. Você vê como as ilustrações eram bem simples, bem feiosinhas. Mas... Padrão da época, né? Augusto Coruja. Tosquinho, meu filho. É isso, né? Tudo vai evoluindo com o tempo. Esse também é de 1ª edição ou 2ª. Aqui não. Aqui é bonitão. Dragão Vermelho. Esse Dragão Vermelho é da 3ª edição. E eu tenho quase certeza que é a ilustração que tem no livro do Draconomicon. Muito legal. Dragão Negro. Dragão Negro. Também é a 3ª edição dessa ilustração. Ouça, meu filho. O Bear Holdenzinho. Bem simplório. Bem início de ideias. Isso aí com certeza é 1ª ou 2ª edição. Aqui não. Assim. Olha aí o Bear Holden. Muito mais detalhado. Eu não sei de que edição é essa. Eu não lembro dessa ilustração em livro nenhum. Quem souber aí pode ir nos comentários. Dragão Vermelho de novo. É, Dragão Vermelho. Esse Dragão Vermelho é da 3ª edição. Tenho certeza. Dragão Negro. Dragão Negro filhotinho ali. É no canto superior direito. 0 a 5 anos. Adulto, 100 a 200 anos. Grandirme, 1.200 ou mais. Essa ilustração também eu acredito que está no Draconomicon também. Não tenho certeza. Uma ilustração de tons de cinza. Dragãozinho. Nunca vi essa ilustração. Só a primeira vez que eu vi isso aqui. Essa também. Nunca vi essa ilustração antes. Mas pelo estilo da arte parece da 3ª edição. A Pantera Deslocadora. Com carinha de Gato Félix. Com certeza a 1ª e 2ª edição. Mais alguns detalhamentos do Dragão Negro. Muito bonita a arte. Aí esse aqui é a traça da 3ª edição. Tenho curiosidade de saber quem escreveu os textos. Cadê? Sunroot. 99. 20 de dezembro de 99. Mais um conceitual aqui do Dragão Negro. Bastante ilustrações do Dragão Negro. Uma clássica do Buu. Essa aqui é a minha 1ª e 2ª edição. Um desenho deve ter o quê? Uns 20, 30 anos. É, deve ter uns 30 anos para mais essa ilustração. Olha o Cobold como é feinho. Como era feinho. 1ª e 2ª edição. Interessante, né? Essas coisas sobre ilustrações que você... Porque simplesmente é desenhar, né? Mas mesmo assim, a passagem do tempo vai afetando os estilos e as maneiras que você aceita que a ilustração está terminada, aceita o nível de ilustração para o livro. Porque olha aí, o troglodita. Totalmente diferente a anatomia do que é hoje. E... O tipo de ilustração, né? Rachura, tal, sei o quê. Isso aqui com certeza é a 1ª e 2ª edição. É um nível de desenho que, tipo, hoje em dia, um All Wizard não utilizaria no livro. Você viu que a passagem dos anos faz com a evolução de tudo. Essa ilustração eu também nunca vi em nenhum outro lugar. Não me recordo dela. Talvez eu até tenha visto e não me lembre, mas é um cu também. Isso aqui é um dárgula. Eu tenho a impressão de que já vi essa ilustração em algum livro de 3ª edição. Mas não tenho certeza. Quem conhecer e quem lembrar dela, conta aí. Citroën também está muito bem estilizado. O primeiro lugar que eu vi essa ilustração foi aqui também. Muito legal. Achei a cabeça dele meio disproporcional, mas acredito que é intencional mesmo. Olha aí, 2008. Ilustração atual, né? Já está em 2023, né? Estão atual assim, né? Ilustrações mais atuais e com certeza 3ª edição para frente. Ficou muito boa. Um grupo de bandidos gnose. Aqui também. Esses goblins a cavalo. Um grupo de salteadores goblins. O Leroy está ali no meio. Aqui. Essas aqui, assim. Essas ilustrações eu conheço. É a 3ª edição para frente. Essa do meio eu nunca tinha visto. Mas o goblizinho da esquerda e o guibir ali da direita, sim. Esse do meio realmente é inédito. Para mim, eu tinha vi a primeira vez aqui no jogo. Aí você compara esse tipo de ilustração agora desse goblins com aquela daquele co-bud que eu mostrei antes. Co-bud fica extremamente horrível a ilustração comparada com a dessa. A ilustração limpinha, bem cuidada, cheia de detalhamento e tal. É diferente. Mas claro, né? Não é dizendo que a outra é ruim. É cada uma da sua época. O go fazendo o lanchinho. Essa também só vi aqui. Esses goblins eu já vi antes. Não lembro qual livro, mas é da 3ª edição para frente. O Dragão Verde. 3ª edição, com certeza. Ele aqui novamente. Esse aqui é a 3ª edição. E eu ainda tenho certeza que essa ilustração é do Draconomico. Os Ogros. Também não sei de onde é essa ilustração. Não lembro dela. Dragão Vermelho. Bebezinho. Adolescente. Mais velho. Red Dragon. Adulto. Adulto não, né? Grande William. Essa aí é a ilustração do Esqueleto. É clássica. Vou botar aí no Google. Esqueleto RPG. É uma das primeiras. Cistroso ficou muito boa a ilustração. Gostei bastante da colorização dela. Eu também nunca tinha visto antes de ver aqui. Quem souber de que livro é, manda aí para a gente. Isso aqui é da 3ª edição, galera. É uma droga. Essa aqui é a Alpha Ranger. Que eu também não sei de onde é essa ilustração. E na verdade, não entendi também nem o que ela está fazendo. Para ser bem sincero. Mas a ilustração também é bonita. E aí, galera. Essa ilustração tem toda a cara de ser algum personagem conhecido. Tem algum droga caolho. Vocês conheçam aí da lore de D&D. Eu não conheço essa personagem. Nunca tinha visto essa ilustração. Primeira vez foi aqui. Também no pescocinho. Também nunca vi. Muito bonita essa ilustração do droga. Os feinticeiros padachinhos. Em conhecer esses personagens. Só falar aí, galera. Nos comentários. Que aí ajuda a informação aqui de todo mundo. Esses anões são da 4ª edição. Com certeza. Pelo traço. Novamente o perfil de anão. Esse anão também deve ser da 4ª edição. Esse aqui são os mesmos. Só que... Só a Line Art. Hum... Esse tipo de arte desse traço... Eu acho que adoeiria a 4ª edição. Esse aqui também. Mas eu não lembro deles em nenhum livro. Esse aqui parece anterior à 4ª edição. Esse aqui parece arte da 3ª edição para trás. Mas também não lembro dela em nenhum livro. Esse aqui é a 4ª edição. Da classe Paladino, eu acho. Melhor classe. Paladino. Quem concorda, comenta aí. Druida Elfa. Também não me recordo de livro dessa ilustração. A Elfa Wizard. Também não me recordo dela em... Dessa ilustração em outro lugar. É, realmente o Trovo tem aquele cabeção. Desproporcional mesmo. Não foi feito propósito na outra ilustração também. Muito bonita essa ilustração. Gostei. Toda a composição de cena. Colorização. Tudo. Traço. Gostei. Nunca vi também ela em nenhum livro. Não sei. Esse aqui é classicão. 3ª edição. Muito boa essa imagem. Verde no Verde. Joel Full Ranger. Humana Usuária de Magia. Ou seja, Humana Maga. Também não conheço o livro que deu origem a ela. Guerreiros Humanos. Cara, que ilustração linda. Você vê que muitas vezes não é nem... Ter um traço muito específico. Porque o que está fazendo essa ilustração... Se destacar detalhes. Detalhes, detalhes, detalhes. Tem detalhes em tudo. Desenho em ombreira. Desenho em braçadeira. Espada com runa. Pedra preciosa. Deses detalhes em escudo. Tudo. Claro que o traço também é bonito. Humana Aventureira. Também, mesma questão da anterior. Só que eu também nunca... Nunca vi ela em nenhum livro essa ilustração. Humana Aventureira também. Muito legal. Também nunca vi em nenhum livro essa. Humana Guerreira. Ah, isso aqui é a 4ª edição. Hum... Hum... Com certeza. Essa aqui é a 4ª edição. Essa também nunca vi. Bem interessante. Human Rogue. Humana Maga. Gostei bastante. Não conheço também. Não sei de que livro veio. Ela aqui, colorida. 2 temas da versão sem cores. Guerreiro Humano. Humano Clérigo. Pior que ele me lembrou... Humano Guerreiro do... 3ª edição. Por causa do Elmo e do Rust. Humano Clérigo. Também nunca vi essa ilustração antes. Essa aqui é a 4ª edição. Humano Clérigo. O cara dele não parece muito humano, não. Humano Guerreiro. Talvez seja a 4ª edição. Esse aqui. Eu também nunca vi essa ilustração antes. Essas ilustrações que eu não vi, galera. Quem souber... Vão falando aí nos comentários. Ah, é tal livro. É tal livro. É tal suplemento. Não sei o que. Pra gente ficar sabendo também. Bastante legal essa aqui também. Não sei de que livro é. E aqui começam as partes extras, né? Que é as ilustraçãozinhas especiais do jogo. Isso aqui é a ilustração de divulgação. Medieval ou roleplay game. Jogue até 4 jogadores. 12 personagens para escolher. 18 níveis diferentes, tal. Multipatch. Você joga todo mundo ao mesmo tempo, tal. Essa divulgação do jogo. Aqui também. Galera, aqui tem um desse... Impresso da época da Rivaleia um dinheirinho, viu? Joguei muito esse jogo na minha infância em fliperão. Vamos, galera. Na feira. Muito bom. Quem ainda não jogou esse jogo. Muito bom. Muito bom. E na Steam sempre sai promoçãozinha, pô. Acho que eu comprei ele. Por 10 conto. Por aí. 12 conto. Vale muito a pena, pô. Como se fosse a capa de um livro. Com uma chave ali, ó. Como se fosse a tampa de um Grimorio. Muito legal. Isso aqui é a outra parte do Grimorio. Capa como se garante demais, viu? Isso aqui eu não entendi o que é. Shadow. É uma divulgação do jogo. Mas eu não entendi aquele cachorrinho ali. Aqui também. Galera. Aquele negócio de... Ah, pega na minha bolsa aí o equipamento. Aí eu fazia, jogando tudo fora. Galera. Esse bichão aqui, ó. Esse esqueleto de quatro braços e quatro armas. Eu não vi no jogo ainda bem. Apelão. Alguns conceitos de personagens. Infelizmente eu não sei ler o que tá escrito aí. Mas se alguém souber aí, galera. Bota nos comentários o que é que tá por aqui nesses textos. Eu gostei bastante desse layout da Elfinha aqui. O anão eu não gostei porque o chifre tá muito exagerado. Tem mais elmo do que cabeça. Mas é isso mesmo, galera. Pra você chegar no layout final do personagem. Oxe. Quem desenha sabe. É muito rabisco. É muito vai e volta. Aprovação. Tal. Não sei o que. Ó o layout da Aladina. Como é que ia ser aqui do lado direito. O bichinho esqueceu de roubar a roupa pra ela. Por isso que não foi aprovado. Com certeza. Uma tirinha de cor embaixo. Uma tirinha de cor embaixo. Uma tirinha em cima. E acabou. Será que a galera se inspirou a vestimenta de Niel nisso aqui? Será que eles viram esses conceitozinhos? Opa. Interessante. Aqui o Algoz e o Paladino. Que é o mesmo layout. Só muda a cor. Era como esse desenho deve ser antigo, hein? Porque até pra fazer o scanner já tava apagado aqui os lápis. Mas ó. O Clérigo. O Ladino. No lugar da Aladina talvez fosse um Ladino por essa roupa. Com certeza é o Ladino. Porque é praticamente a mesma roupa da Aladina, só que é um cara. A fenteceira ali tá bem diferente também do que ficou. Esse Clérigo eu acho mais interessante do que o que ficou no jogo. Agora a fenteceira não. Essa fenteceira tá muito bruxa. Prefiro a fenteceira que ficou mesmo. Tem mais divulgação do jogo. O estilo da arte era bem estilizado, mas não era tão estranho não. Pra você ver que a anatomia era meio estranha. É ó o corpo da Aladina. E incrivelmente não está feio. Só estilizado ao extremo mesmo. Agora digam aí galera. Deixa eu dar o zoom. E me digam o que vocês acham. O mago. Olha esse close do rosto dele. Qual personagem você acha muito parecido com ele? The Bleach. É que a galera se inspirou nesse jogo pra fazer o layout do Izaraki. Porque só basta botar os sininhos na ponta do cabelo e Izaraki. Pra quem não assistiu o Bleach era um dos capitães. Igualzinho. Aqui eu não sei. Mas eu acredito que são só informações das criaturas. Tipo... O que faz. A arma. A HP. Essas coisas. Mas... Não entendo nada. Novamente galera. Quem souber traduzir aí pra gente. Bota aí nos comentários. Principalmente isso aqui. Os produtores do jogo sofrendo e dormindo de cansaço enquanto faziam o jogo. Você faz conquistas. Paga diamantes e libera isso aqui. E não sabe nada do que tá escrito. Pronto. Isso aqui eu não sei o que é. Mas... Provavelmente tem uma descrição de cada estágiozinho. Estágio 1. Estágio 2. Estágio 3A. Estágio 3B. Porque você pode escolher o caminho que você vai seguir. Aí 4. 5A. 5B. 5C. Você escolhe um dos três. Aí 6. 7. 8A. 8B. Aí 9A. 9B. 9C. E acabou. Parece pequeno assim. Você vendo um mapinha. Mas o jogo é bem... É longo. Você jogando. Você... Chega a pensar. Tipo... E demora pra chegar no final. Realmente tem muita coisa com esse jogo. Ainda mais pra um jogo... Que sai pra arcade. Eles foram... A Capcom foi até... Como é que diz? Exagerada em conteúdo. Porque tem um monte de sala que... Você só entra com o personagem certo. Tem sala secreta. Tem item que só um personagem específico pega. Tem item que só outro personagem pega. Aí tem uma espada, uma de escada que o clérigo tem que pegar várias vezes pra... Purificar ela. Só que ele não pode carregar. Quem carrega é o guerreiro e tal. Tem um monte de coisinhas feito isso que só funciona. Pra... Co-op. E ainda tem caminho secreto. Ainda tem níveis. Tem... Tem... Essas coisas todas que já existiam desde o arcade. Então... Era um negócio que tipo... Ah... Não era necessário pra arcade. Pra fliperama. Principalmente naquela época. Não precisava. Disso tudo. Mas mesmo assim foi feito... Foi esse projeto. Você percebe que foi feito com muita atenção e... Puxando o máximo que podia pra... Comparar ele a um RPG de mesa. Quem não conhece o jogo. Eu falei no início. Mas vou falar aqui de novo. Vou deixar os cards assim aqui em cima dos dois. Joguei em live do início ao fim dos dois. Se você quiser conhecer antes de jogar. É só assistir os vídeos. Mas eu indico. Eu me diverti muito. Eu vou desinstalar apenas porque eu já fiz tudo praticamente que precisava. A usar a arcade. Já fiz tudo praticamente que me interessava. E tem outro. Tô jogando The Witcher e tal e tal. E PC não é essa coisa toda né. O meu. Que... Aguente ficar pesando um monte de joguinhos instalados né. Então é isso. Mas galera. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí todos os troféus. As ilustrações. E um pouquinho sobre o jogo que eu abri. Lembrando antes de encerrar. Se você for comprar alguma coisinha aí na Amazon. Usa o link da gente. Tá aí embaixo na descrição do vídeo. Você clica nele e vai ser direcionado lá pro site da Amazon. Pode comprar. O que você quiser que normalmente já ia. Só que aí a Amazon vai saber que você passou pela D1. E a própria Amazon dá uma moralzinha aqui pro canal. Pra ajudar a gente a continuar trazendo vídeos. Beleza? Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Manda aí seus comentários sobre... As coisinhas que estão em outros idiomas se você souber. Manda suas perguntas. O que é que você achou do vídeo. Que se vocês gostarem. Antes de eu desinstalar o Dragon Dogma. Eu também faço um vídeozinho nesse mesmo estilo. Mostrando os troféus. Mostrando as coisinhas interessantes que o jogo libera. À medida que você vai jogando. Beleza? Tô indo nessa. Desejamos bons jogos pra vocês seus amigos. E até mais. Tchau. Você já conhece a D1? Nossa loja de produtos e serviços pra RPG? Temos tudo o que você precisa para ajudar na sua sessão. De materiais e acessórios em geral. Acesse agora o link na descrição. Vai definir z Sow. sociais. Tevì. Tchau número de produtos e'd religiosos. cal toolbox. E aí E aí E aí